Bom pessoal, tudo bem com vocês? Bem, comigo estaria tudo ótimo se eu não estivesse a morrer de calor, é claro. Então pessoal, no vídeo de hoje vamos ver o antes e depois das logos de algumas marcas bastante famosas. E sem enrolar, vamos lá, mas é para o vídeo. Para começar, temos aqui a Google, uma empresa mundialmente famosa. É onde vocês estão agora. A Google é dona do YouTube, então vocês estão agora, neste exato momento, estão a ver no YouTube. Neste exato momento estão a usar o Google também. Mas como vocês podem ver aqui na imagem ao lado, o Google, houve bastantes mudanças. Em 1900 e tal, que eu nem consigo ler, está aí tão pequeno que eu nem consegui ler. A primeira logo era tipo uma logo que tentava imitar 2D, 3D, mas não teve muito sucesso. E era verde, o G era verde, tipo, as cores mudaram. Foi a primeira logo, o G era verde, o O era vermelho, como é hoje em dia. O outro O também era amarelo, como hoje em dia. O G era azul, como também é hoje em dia. E o L era verde e o E era vermelho. Hoje em dia, como vocês podem ver à frente, ela foi mudando, foi tendo umas luzes aqui para ficar mais 3D e tal. Até chegar ao hoje em dia, que é tipo chapado e acho que é a forma como fica mais bonita. Como vocês podem ver, mudou, só mudou o G. O G antes era verde e depois na próxima logo que eles meteram, meteram diretamente azul e ficou muito melhor. Meteram os dois Gs azul. Mas sim, a última logo que eles mudaram acho que foi em 2015. Eu acho que ainda é logo até hoje em dia, né? Eu vou ver qual é a logo do Google até hoje em dia. A próxima temos uma que teve bastantes mudanças de logo. É a Playstation. A marca Playstation que tem a Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4 e agora a Playstation 5. A marca em si, a Playstation também é da Sony, né? Não é só da Playstation, é da Sony, é uma coisa assim. Não vou estar agora a explicar, mas a marca de Playstation em si mudou bastantes vezes de logo. Não tenho aqui as datas, mas como vocês podem ver na foto a seguir, tem 5 vezes 4 faz 20. 20 logos diferentes. Foi mudando sempre. A primeira era um S, com embaixo Playstation, com as 3 cores que é amarelo, vermelho e azul, como tem até hoje em dia. Depois foram sempre mudando para umas formas esquisitas, mas continuavam um S, foi para um P, pôs os dois juntos. Uma confusão qualquer, tipo, mas a de hoje em dia, não sei se a de hoje em dia é mais bonita. De hoje em dia para a última, anterior, só mudou tipo as cores. O sítio das cores, não mudou muito. Se eles só quiserem fazer uma mudança, então mudaram o sítio das cores. Não fez muito sentido. A próxima é uma que eu adoro comer, e estou com saudades de comer. Agora de ver só esta logo já me apetece comer. É a Subway. Não mudou muito, como se podem ver aqui ao lado antes era só branca e amarela. O contorno era verde, foi assim que ficou mundialmente famosa. Estava acostumada a essa, mas hoje em dia mudou, acho que foi há pouquíssimo tempo, há pouquíssimos anos. Mudou para esta, amarela e verde, que ficou ótima. E só de olhar para esta marca, já vamos até se comer. Eu estou com fome. A próxima é a Fanta, uma coisa que eu tenho em casa bastante. Bastante mesmo. E mudou, eu nem sabia, mas tipo, como se podem ver aqui ao lado a mudança não foi muita. Foi tipo só na fonte da letra. Fanta antes estava escrito com aquela fonte e hoje em dia está mais quadrada. De resto não mudou muito. E mudou tipo, tem umas laranjas ao lado. A folhinha está igual e não mudou muito. Mas ficou mais bonita hoje em dia, posso dizer que sim. A próxima é a Nike. Que mudou bastante, mas não mudou muito. É de hoje em dia, tipo, é o mais simples possível. Fizeram o mais simples possível ser de hoje em dia. Hoje em dia também as coisas mais minimalistas estão a ser mais populares e mais bonitas. Que aquilo com um conceito é coisa, com muitas coisas. Até para mim, as coisas mais minimalistas costumam ser mais bonitas. Como vocês podem ver, começou assim, com uma coisa bastante feia. Em 1964. Depois em 1972 foi para Nike com já aquele coiso, aquele símbolo famoso da Nike. Depois foi para 1900 e tal. Para o coiso com o Nike escrito em cima, de vez em no meio. Depois em 1900 e tal foi tipo um quadrado. Ter um quadrado à volta e meter um aquedinho branco. E agora é só tipo, um coiso de certo, tipo. O mais simples possível. Já nem diz o nome. Porque acho que ficou tão famosa. Já nem precisa dizer o nome. As pessoas veem aquela coisa. Nike. A próxima é uma coisa que eu adoro. Sim, também tenho bastante em casa. Agora fiquei com vontade de beber. Vamos acabar este vídeo rápido para eu ir beber. Esta também mudou bastante. Como vocês podem ver, houve bastantes mudanças, como vocês podem ver. Começou em 1886. E a última mudança acho que foi em 2007, pelos vistos. Mas deve ter havido outra. Mas é a que está hoje em dia. E a que está hoje em dia também é mais minimalista. E que foi a que está mais bonita. A próxima é um site, uma loja, uma empresa. Que também estou quase todos os dias nela. É a Amazon. Tudo quase aqui que eu tenho. Mandei vir à Amazon. E a de hoje em dia está tipo, bastante bonita. Tipo, já, antigamente era assim uma estrada. Escrita Amazon.com. Depois foi tipo só para a escrita Amazon.com e umas coisas. Earth's Biggest Bookstore. Porque antes, a Amazon é a história de livros. E depois mudou para a Amazon assim. Só com risco e meio. E depois com a setinha. Para quem não sabe, a setinha quer dizer que na Amazon vende produtos do A ao Z. Próximo temos um McDonald's. Também estou com fome. Eu não tinha até feito este vídeo. Agora estou com fome. E também temos aqui seis mudanças de marca. De logo, no caso. E a de hoje em dia também é mais minimalista possível. Só um M. Agora temos Starbucks. Uma coisa que não fui muitas vezes na vida. Mas que é bastante bom. E que tem de lá e mais vezes. Que tipo, mudou. E até hoje em dia está mais minimalista. Porque eles tiram tipo... Eu acho que eles ficam tão famosos. Que eles tiram o nome da marca. Como aqui. Antes dizia. E depois, partida há algum tempo atrás. Não diz mais. Só aparece a mulher. Que é uma sereia. Bastante famosa. Só deixaram a mulher e tiraram escrito Starbucks. Só fizeram isso. E por último, temos o nosso querido Instagram. Que em 2010. Acho que foi quando começou a existir. Estava assim uma máquina fotográfica. E sempre foi. É sempre a coisa de eleger uma máquina fotográfica. Já que aquilo é para fazer fotos e tudo. E depois foi para aquela. Em 2010, 2011. Foi para aquela. Que ainda me lembro bastante dela. Depois para até 2016. Foi aquela que também é bastante icónica. E hoje em dia tipo, mudou completamente. A gente já deu uma câmera antiga. Com as cores castanhas. E hoje em dia tipo, foi para umas cores nada a ver. Tipo, laranja, vermelho, roxo. Mas eu tenho de confessar que hoje em dia. Está muito mais bonita que as outras. Como vocês podem ver. Mas então pessoal. Este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos como este. É só me dizerem aqui mais comentários que eu faço. Com certeza. Mas então pessoal. Se vocês gostaram do vídeo. Deixem o vosso like. Me inscrevam aqui em baixo. Se ainda não são inscritos. Ativem o sininho. Para ficarem ligados nos próximos vídeos. Para abster aqui no canal. Entre compartilharem com os seus amigos. Comentem aqui em baixo o queixar. Seguirem no Instagram. Para ficarem ligados no YouTube. Que eu posto lá. Ficarem ligados aqui no canal. Às quartas. E aos domingos. Às 5h da tarde de Portugal. E às 6h da tarde do seu muro. Que é quando eu posto vídeo. Mas então pessoal. Não me esqueçam de satear mais. Pois eu te o dia. Fui. 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 Fui.